Eu preciso de te ter, já não sei de mim Eu preciso de te ver, tu és tudo em mim Fugi no tempo, fui capaz, de te encontrar no sonho meu E lembrar o teu olhar Agora não quero acordar, sem te dizer que sei fui eu Quem saiu do teu lugar Deixo-te um beijo meu, porque quero mais Deixo-me poder querer, ver-te renascer de novo em mim Eu preciso de te ter, já não sei de mim Eu preciso de te ver, tu és tudo em mim Eu preciso de te ter, já não sei de mim Eu preciso de te ter, tu és tudo em mim Fugi de ti por não querer, mas fico tanto por dizer Eu senti no teu olhar E neste sonho eu vou ter Uma vontade de querer Estar em ti e perdoar Deixo-te um beijo meu, porque quero mais Deixo-me poder querer, ver-te renascer de novo em mim Eu preciso de te ter, eu preciso de te ter, já não sei de mim Eu preciso de te ter, tu és tudo em mim Eu preciso de te ter, eu preciso de te ter, tu és tudo em mim Tu és tudo em mim Tu és tudo em mim Eu preciso de te ter, eu preciso de te ter, já não sei de mim Eu preciso de te ter, eu preciso de te ter, já não sei de mim Eu preciso de te ter, tu és tudo em mim Eu preciso de te ter, 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 eu preciso de te ter